Ué, fala aí galera, beleza mano? Vamos assistir aqui o teaser de lançamento da Selena, traduzido pelo canal MLBB Insider, o canal dele tá aí na descrição, canal novo, eu sou um dos primeiros inscritos do cara e eu perguntei pra ele se eu poderia fazer um react do canal dele e ele aceitou de boa aí, é o primeiro link da descrição pra você quiser assistir ao teaser sem interrupções, porque eu vou interromper e tal, porque é um react né velho, então sem interrupções, primeiro link da descrição e se inscreve no canal do cara, eu vim pelo búfalo pá e vamos fazer o react. E também quero convidar todo mundo, agora é oito e pouco, a partir das vinte e uma hora eu irei fazer a final do campeonato aí da DCT vs Elite 9 em live stream, as vezes o youtube não notifica e tal, então fica ligado no canal, beleza mano? Então bora lá. É o inferno pela vez. Essa vozinha do Elkert, muito louca. Ó, 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 a cramanhuda apareceu aí, hein? A escuridão, nós jogamos um pequeno jogo com essas embaixadas e com o tedioso ocupado, ou como o tedioso ocupado. Meio interpretativo, né? O que é o Belmonte, mano? Porra, quem agrediu tá me desmerecendo, moleque Eita, fatiou, mano Eu pensei que era o Belmont, mas não é não É, foi bem curioso Gostei do teaser, interessante Pelo visto, né, ela é uma cramanhuda, né Vamos lá, novamente O abismo da sombra, uma cicatriz horrível Esculpida na terra do amanhecer Inumeráveis demônios Poxa, aí deu uma bugadinha Deixa eu voltar Agora eu vou tirar o som, cara E... E é o seguinte Falaram que ela ia lançar hoje, né Eu não sei quem falou isso Mas enfim, estava errado No meu vídeo de notícias, galera, se vocês querem ver notícias Sem fakes e tal, fica ligado aí que no canal A cada dois dias, mais ou menos, eu vou lançar Vídeo de notícias, beleza Dois, três dias E aí eu faço um compilado de notícias E... Esses dias eu fiz um vídeo, né Falando a data de lançamento de diversos heróis Opa, o Johnny acabou se inscrevendo no meu canal aqui E... E eu disse que o lançamento dela é dia 10 E eu... Aparentemente vai ser dia 10 E tem a data dos outros heróis Só conferir meu vídeo de notícias Firmeza Nossa, profundez Aparentemente é uma guerra Como se fosse no inferno, né Tipo isso E aparentemente a Selena E esse bichinho dela aí Que está parecendo o Alien Com essa vozinha do Welkert Eu sei fazer essa voz aí Se vocês quiserem Eu posso até fazer umas montagens com essa voz e tal É bem legal Aparentemente os demônios Iam atacar ela, pá Será que ela é algum tipo de rainha do inferno e tal Bem interessante Respeito, dedos, profundeiros Explotando para o delírio E mergulhar o mundo em escuridão Como nós jogamos um pequeno jogo Com essas... Caramba, parece que quando eu coloco o meu mouse Eu treco trava, mano Não sei porquê Deve ser o Cremunhão, né Por que você está assistindo essas coisas aí, rapaz Jesus não se agrada disso, não Esculpida na terra do amanhecer Inumeráveis demônios Espreitam dentro das profundezas Explotando para os delírios E mergulhar o mundo em escuridão Nós jogamos um pequeno jogo Com essas embaixadas Ou como... Tedioso, ocupada Não sei, eu acho que é tipo assim A gente joga um game Com esses pequenos monstros Porque estamos ocupados É que a tradução em si é bem interpretativa também, né? Aí tem todo um... Uma lutinha saiadinha ali O designer dela é bem legal, né? Esse teaser é bem legal Você não acha que esses jogos às vezes são um pouco sérios, né? Deu para interpretar isso Aí apareceu o parente do Belmont Lee Pô, tentou muer o crânio dela como se fosse o filme Premonição 3 Para quem já assistiu a cena aqui O cara está na academia Só que aí não, né, mano? Aí ela é parente do Sayajin, rapaz Ela virou o Super Sayajin 2 ali Desmereceu o maluco e fatiou ele, hein, velho? Isso daí que... Já deu para ver que os poderzinhos dela vai ser de fatiol, moleque É... Ó, cramonhudo, hein? Galera, amanhã eu vou trazer uma gameplay jogando com ela Eu tenho acesso a ela no servidor avançado E amanhã eu vou jogar com ela Eu curti, cara Foi um lançamento bem interessante E vocês? Vocês gostaram da animação? Dos efeitos de voz? Eu curti bastante Esse daqui, se eu não me engano, é o segundo teaser, assim Com essa qualidade, né? Que o Mobile traz E eles trouxeram também do esquadrão Saber, né? Que tem até aí no canal Eu posso até deixar o link na descrição Para quem quiser ver o teaser do esquadrão Saber Que foi bem interessante também, beleza? Então é isso, galera Não tem muitos segredos É mais para falar se gostou, se não gostou E questionar um pouco essa data de lançamento E falar da live que vai rolar já já, beleza? Então, galera Se inscreva no canal aí do Mobile Insider, beleza? Ele já tem até um outro vídeo Falando do novo herói com as builds traduzidas e tal Vão lá, se inscreve por gentileza Vem através do Buffalo Então, galera Vou ficando por aqui Beijo na bunda Lambidinhas E fui Valeu Tchau 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 Tchau